O que trouxe a gente até aqui é a preocupação com a água. Mas a água não sai de uma torneira. A água tem uma história. A luta não é só de nós indígenas, a luta ela é humana. Nós nos organizamos de forma alternativa e como oposição ao Fórum das Corporações. O oitavo Fórum Mundial da Água. Esse fórum é organizado pelo Conselho Mundial da Água e que pensa a governança da água no mundo numa perspectiva privada, como objeto de lucro, como uma commodity. Nós acreditamos que esse caminho não atende aos povos do mundo, porque a privatização e a mercantilização sempre escolhe a população mais pobre. Nós vivemos num mundo muito desigual, num sistema de justiça que deve ser combatido. Então nós no Fama nos organizamos para acabar com a exploração, com a opressão e com a destruição do planeta e a luta pela água é parte desse processo. Viva todos os prestadores! Viva! Viva todas as mulheres! Viva! Viva a mãe a mulher! Aqui tem pessoas dignas que estão aqui lutando pelas coisas corretas, pela Mãe Água, pela Mãe Terra. E digo ao povo que avance. Estamos luchando por a vida, porque se privatizamos a água, a vida está em risco, a vida está em ameaça. Bem nesse momento está acontecendo uma marcha linda, linda, com a presença de muitos povos, de muitos movimentos sociais. As pessoas que estão ali são as pessoas que vivem todos os dias dependendo da água e que a água permaneça lá na terra. Muito diferente, talvez, das intenções do Fórum Mundial, aqui realizado pelas grandes corporações, pelas grandes empresas, que querem a qualquer custo tirar-nos o direito de utilizar, de ter essa água. Essa é uma grande diferença do Fórum Alternativo para o Fórum das Corporações. Tudo o que é debatido no Fama é sistematizado por um GT de sistematização, por uma comissão que busca acumular para esses debates e produzir uma grande síntese dos povos. Então cada uma das mais de 180 atividades autogestionadas, cada uma das plenárias unificadas, cada uma das assembleias dos povos, de mulheres, tudo isso é usado para produzir essa síntese no documento final. E esse documento vai perdurar por conhecer nossa plataforma de luta, porque o Fama não se esgota aqui nesse evento. O Fama está se constituindo enquanto um movimento mesmo mundial em defesa da água. Mas agora não basta apenas resistir, nós precisamos insistir numa mudança. Nós precisamos que as pessoas entendam que daqui pra frente, se a gente não mudar a nossa forma de consumo, se não mudar o modelo de desenvolvimento, a gente não vai muito longe. Então não é lutar somente pela água, é lutar por nós mesmos. Então não é lutar por nós mesmos.